Boa noite, Ana Raquel, todos os organizadores da primeira Bienal da Uni no Maranhão. O Guarnicê da Juventude, ele remete muito a essa preparação aos amigos que estão participando de outros estados, estão de já convidados, se Deus quiser, ano que vem, quando a nossa população já estiver devidamente imunizada, para participar diretamente de uma das maiores expressões culturais, folclóricas, que é o São João do Maranhão. E o nosso Guarnicê, nós temos isso já no nosso dicionário. Lá, o Guarnicê é o encontro, é o aquecimento dos brincantes, onde você leva o bumbabô e leva a matraca ao redor da fogueira, para você ali começar a aquecer o tambor, aquecer todo o batalhão para poder participar das festividades. Então, eu ouvindo aqui o Caio, fazendo aqui a retrospectiva do seu pai, e hoje o apelo que ele faz para o momento que nós estamos vivendo, e de difícil dor, eu começo as minhas palavras, Caio, dizendo que nós somos totalmente solidários, meus sentimentos a todas as famílias enlutadas do Brasil, e em especial do Maranhão, que infelizmente perderam um ente querido, um amigo, nesse momento tão difícil desse enfrentamento da pandemia do Covid-19. Eu me lembrava agora há pouco, quando a Ana Raquel dava aqui a sua contribuição, e me lembrei da primeira Bienal que eu participei como dirigente da Uni, em 2003, em Olinda, Recife, Barra Recife. E aquela Bienal, que era a terceira Bienal da Uni, que a primeira foi em 1999, e a segunda, se eu não estou enganado, foi em 2002, ou foi em 2001, em Salvador. E logo em seguida a quarta chamou muito a atenção em São Paulo, que foi a Bienal que ela concorreu. Ela foi simultânea com o Congresso da OCLAI, da Organização Continental Latino-Americana, que eu tive a oportunidade de participar no ano 2000, em Havana, em Cuba, onde nós tivemos ali a experiência enorme de poder compartilhar com estudantes de toda a América Latina, Caribe, e trocar experiências de verdade, para que a gente pudesse ali dar um norte, e cada um sair com o seu propósito de luta, seu propósito de vida. Dali daquela Bienal, eu saí com o propósito. Eu me lembro, na época, o presidente era Fernando Henrique, e a Uni tinha, logo em seguida, no seu Congresso, a tese principal, Márcio Gerri deve se lembrar, ele não era estudante na época, ele já era professor, mas ele lembra muito bem, junto com o deputado Inácio, era inimigos do rei. E, com isso, toda a nossa juventude, toda a mobilização nacional, congressos enormes nós conseguimos fazer no Brasil afora, e o Maranhão sempre foi uma ótima referência desses congressos. Então, confesso a vocês que bateu uma saudade enorme da época que a gente podia reunir, na época que podia conversar, trocar altas ideias, experiências, conhecer cabeças diferentes, experiências múltiplas, para que a gente pudesse, cada um voltar melhor para a sua base e continuar fazendo o que cada um definia como propósito de luta e como propósito de sua vida, tanto acadêmica como, enfim. Eu quero, neste momento, dizer que, na tarefa que me foi dada pelo povo do Maranhão aqui no Senado Federal, nós estamos nos esforçando o máximo possível para não perder essa conexão. Estamos sempre dialogando, conversando, estando com o gabinete aberto para a municipalidade e também para os movimentos sociais. Hoje nós temos, eu lembrando aqui da Cufa, que é, se eu estiver errado, me corrija, é circuito de cultura em movimento. E esse movimento, ele nos remete muito a você estar sempre presente, a estar sempre estimulando, de forma bastante propositiva, todas as possibilidades e todos os talentos que nós temos dentro das universidades e, claro, dentro das escolas. Eu sou oriundo do movimento estudantil, também fiz parte da UMS, da UBS. Então, nós temos essa raiz e essa escola que me deu toda essa condição de hoje estar aqui dentro do Congresso, dialogando, construindo relações e tentando ajudar o máximo possível o Maranhão. Então, eu quero aqui, de verdade, cumprimentar todos os participantes aqui da primeira Bienal da UNE, o deputado federal Márcio Gerri, o deputado estadual Inácio, a Manuela Mirella, que é representante aqui da CUCA, e todos os organizadores, dizer a vocês que nós estamos à disposição. Não serei redundante falar da lei que vocês mesmos já citaram, Aldir Blanc, que nós fomos um dos incentivadores e lutamos muito para aprová-la aqui no Congresso. Agora mesmo, na reedição dela, que nós estamos tentando reeditar, eu entrei com uma emenda, estou lutando junto ao nosso relator para aquele acate a isenção do imposto de renda dessa categoria que a gente sabe que é muito sofrida e que, pelo menos, se faça essa isenção durante um determinado período apenas, nós sabemos que essa crise, o que foi mais afetado, o setor mais afetado foi o setor do entretenimento, o setor do turismo. Então, a gente precisa valorizar não só com palavras, mas também com ações concretas. Então, eu mesmo, essa semana, retirei da pauta aqui no Senado, eu sou o relator do projeto que veio da Câmara, que trata da criação da loteria da saúde e a loteria do turismo para incentivar essas duas áreas e, com isso, ver se coloca mais recursos nessas áreas. Mas, quando eu olhei, eu disse, olha, do turismo aqui está só de boca, que, concretamente, não tem muita coisa para acontecer. Vamos melhorar esse texto, eu vou fazer um substitutivo, quarta-feira que vem vou devolver e, se Deus quiser, e o plenário permitir, nós iremos aprovar e devolver para a Câmara já melhorado o texto para poder beneficiar justamente lá na ponta e fazer com o que o Caio falou, esse grande desafio do que acontece aqui virar realidade rápido, porque o grande problema é essa questão temporal. Parece que aqui eles não sabem o que é um gás quando falta, eles não sabem o que é uma carne quando falta na geladeira, não sabem como é que é esse arroz, como se não existisse problema do outro lado e a gente sabe que não é verdade. Então, eu quero aqui continuar me colocando à disposição, a tarefa é árdua, nós estamos diante de um governo totalmente descomprometido e eu poderia aqui ser mais radical e dizer insano, não tem nenhum tipo de compromisso, primeiro, com a pauta da vida, porque a saúde, acima de tudo, ela não pode ter partido. E o descompromisso e a falta de atitude que o governo teve na hora de tratar a pandemia, principalmente no que tange a questão da compra das vacinas, é inadmissível e inaceitável, porque não se tinha que discutir isso. O Brasil é referência no SUS, ele é referência nesses combates a esse tipo de, no enfrentamento a esses tipos de ações que precisam ser estimuladas e eu tenho certeza que se tivesse vacina estava a população toda imunizada e infelizmente não está. E o pior de tudo, apesar de sabendo do problema, ainda se arruma confusão com países comercialmente estratégicos para o Brasil, como é a China, que agora acaba de cortar o envio de insumos para cá, para o Brasil, e isso nos afeta diretamente porque nós, sem os insumos, não temos condição de produzir uma grande parte dessas vacinas. Ou seja, sem resolver o problema da imunização, estamos aí com a crise instalada a médio e longo prazo e isso é a desidratação total da economia, com aumento de desempregados, com a diminuição ainda mais de investimentos na educação e isso é um absurdo, ano passado nós aprovamos a PEC que trata o Fundeb no Brasil e agora o governo, ele além de cortar dinheiro para a educação, ele ainda tenta fingir que essa pauta não é prioritária. Então, boa luta a todos, boa pré-bienal e espero que a definitiva seja uma data que todos possam estar presentes e, se Deus permitir, estarei com o Zainácio, o Márcio Gérrio, o Caio e todo mundo lá para nós não só lembrarmos do passado, mas também pactuar desafios para o futuro. O Gérrio conta mais história para o passado junto com o Zainácio e eu vou ficar ali com o Caio contando mais coisas para o futuro. Obrigada, obrigada, senador, pela sua intervenção. A gente queria muito estar fazendo uma pré-bienal presencial lá nas praças, lá no centro, com show, com arte na rua. Hoje de manhã a gente teve mostra de artes visuais e literatura lá na Praça Deodoro, foi a coisa mais linda, mas a gente queria mais gente perto, mais gente vendo. Mas é isso, a gente vai resistindo, lidando com a realidade, com o governo que quer não só matar a cultura, mas matar o povo brasileiro. A gente segue lutando com a nossa arte, que é o que a gente tem atualmente para gritar. A gente vai para as ruas também, mas a gente também usa a nossa arte para lutar. Muito obrigada. Obrigada.